Você sabia que agora tem shorts aqui no canal Três Por Aí? É isso mesmo, se você tá em busca de dicas mais rápidas aí, em menos de um minuto, pra você conquistar os melhores cartões do nosso Brasilzão, basta ir direto na aba dos shorts e assistir aos conteúdos. Estamos juntos? Espero por vocês lá. 2023 chegou e o miserável tá aqui pra te trazer sete opções de cartões que vão te liberar aquele limitão inicial, sem essa frescura de score baixo. Então, independente do seu score, se você quer saber quais são esses cartões, lista atualizada 2023, feita pessoalmente pelo miserável e especialista em crédito e provavelmente um dos youtubers que tem mais cartões aqui no nosso Brasil. Desde os cartões mais básicos até os cartões do topo. Então não perca um segundo desse vídeo ou você vai perder informações importantíssimas que vão te prejudicar. Estamos juntos? Antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal, eu quero que você preste atenção aqui. Por que miserável tem que prestar atenção aqui? que vai estar passando vários e vários depoimentos de inscritos, membros e alunos do meu treinamento à fórmula do crédito que estão sendo aprovados em vários cartões, inclusive esses que eu vou mostrar aqui pra vocês. E não é que eu quero que você seja o próximo aprovado. Por isso, eu sempre deixo na descrição e no primeiro comentário links que vão te levar direto pra página desses parceiros pra você poder solicitar o seu. Assim que você decidir qual é o melhor cartão pra você e o que mais vai te agradar a partir do que eu vou te apresentar agora. Ou acesse seu cartão aprovado.com.br, o site oficial do Canal 3 Por Aí, e solicite a partir de lá também. O primeiro cartão da nossa lista é o cartão Buscapé, administrado pelo Banco Pan de bandeira Mastercard, totalmente sem anuidade, com até 2% de cashback. Você terá todas as facilidades que a bandeira Mastercard oferece em sua variante Gold, como proteção de preço, garantia estendida e o compra protegida. E o mais interessante, o cartão Buscapé pode ser aprovado com limite inicial de 7k. Eu, inclusive, recentemente fui aprovado no meu com limite um pouco menor, mais ou menos 3 mil e pouco. Mas vai falar que 3 mil e pouco de limite não vai ficar bom pra você de limite inicial. A nossa segunda opção de cartão é o cartão Will Bank. É um cartão totalmente sem anuidade, também de bandeira Mastercard, e que tem uma média de limite aí de em torno de 2 mil, 3 mil reais, a maioria podendo chegar a 4 mil iniciais. Em alguns casos, se você não tiver histórico de crédito nenhum na praça, esse limite pode ficar ali na faixa de mil, mil e uns pouquinhos, ou até mesmo um pouco menor. É um cartão que não tem lá mega benefícios, mas se você estiver interessado só no limite, vai encaixar direitinho na sua carteira. Um ponto importante, você pode ir apagando os dados do cartão e gerando novos, o que dificulta fraudes. É um ponto muito positivo. Mas como nem tudo são flores, um ponto negativo é que você tem que abrir a conta Will Bank pra você ter acesso ao cartão. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir um favor pra você. Você já é inscrito no canal 3 por aí? Não, tu não sabe que tu tá perdendo. Aqui no canal 3 por aí, eu vou te ensinar a ter crédito de verdade, sem depender do score de crédito. Tá vendo todos esses cartões aqui? Você pode ter até mais cartões do que eu, entre outras linhas de crédito, como empréstimos, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, tudo sem muita dificuldade. Basta que você se inscreva aí no canal. Ative o sininho pra você não perder nenhum outro conteúdo. Tá com alguma dúvida? Deixe seu comentário aí, que o Miserável terá o maior prazer em te responder. O terceiro cartão da nossa lista é o clique da Itaú Cartões, antiga Itaú Card, em suas bandeiras Visa ou Mastercard, variante Platinum sem anuidade. O cartão mais aprovado do Banco Itaú, que pode chegar a um limite de até 10 mil reais. Mas preste atenção aqui, ó, limite de 300 a 10 mil reais. Isso vai depender exclusivamente da sua análise de crédito. Uma média que eu tenho visto aqui no canal hoje de limite, tá na faixa de 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais. Mas acredite, pode chegar a 10 mil sim. São poucos, mas de vez em quando aparece um limite de 10k. Alguns pontos interessantes é, a renda mínima pra um cartão Platinum hoje de 800 reais, tá muito boa. Então muito mais pessoas podem ter acesso a essa variante, que num passado não muito distante, era muito exclusiva. E o melhor, que o seu limite pode aumentar a partir do terceiro mês. A dica aqui é, conseguiu aprovar o cartão, utilize ele no seu dia a dia. E com 3 meses, se você tiver com o seu nome certinho, limpo, não atrasou fatura nenhuma, você conquista o aumento de limite sim. Falando do quarto cartão da nossa lista, é o cartão Carrefour. Aí você vai dizer, ah, é um cartão de supermercado, eu não tenho interesse. Mas não é que ele vem sua bandeira Visa ou Mastercard, variante Gold, ou seja, você terá todos os benefícios dessa variante, que eu falei lá no cartão do Buscapé. Sendo bandeira Visa ou Mastercard, você não é obrigado a utilizar no Carrefour. Mas eu recomendo, sabe por quê? Se você utilizar uma vez por mês, em uma loja Carrefour, sem compra mínima, você pode entrar e comprar uma água, você isenta a anuidade desse cartão. Sem contar os vários benefícios que você terá exclusivos se você utilizar no Carrefour. Inclusive, é um cartão que está aprovando muito no momento, eu recomendo para você. Posso até dizer que no último mês é o cartão que mais aprovou aqui no canal, seguindo os relatos de vocês inscritos do canal. Então, para quem está com dificuldade de aprovar um cartão, hoje o cartão Carrefour pode te ajudar. Tem uma faixa de limite um pouco baixa, inicialmente ali está liberando mais para R$1.000, do que para R$3.000. Mas existem muitos também que estão conseguindo um limite bacana. O interessante é que você consegue aumentar esse limite fácil apenas comparecendo em uma loja Carrefour e apresentar os três últimos extratos que eles conseguem reavaliar o seu limite ali na hora. Acredite, nesse momento, pode ser a sua melhor opção. Na nossa quinta posição, está o cartão atacadão também, bandeira Visa ou Mastercard, variante Gold. O interessante aqui é o seguinte, ele também é administrado pelo Carrefour Soluções Financeiras, o mesmo que administra o cartão Carrefour. Mas sabe qual é o legal aqui? Se você não foi aprovado no Carrefour, você pode tentar solicitar o cartão atacadão, que tem basicamente os mesmos benefícios do cartão Carrefour. Porém, fica como uma opção, se um não te aprovar, você consegue ir lá e solicitar o outro. A média de limite também se mantém a mesma e a facilidade está se igualando, ficando apenas o Carrefour na frente do cartão atacadão. Então perceba que cartões de parceiros, como eu sempre gosto de falar, benefícios exclusivos no parceiro. Mas é um cartão que você vai poder utilizar em qualquer estabelecimento que aceita Visa ou Mastercard, ou seja, todos dentro e fora do Brasil. A nossa sexta posição fica com o PicPay Card, um cartão também 100% sem anuidade. Não tem lá muitos benefícios, a média do limite fica entre R$ 1.000 e R$ 3.000, mas acredite que seu limite pode alavancar bastante. Eu mesmo tenho meu PicPay Card aqui, duvido que vocês adivinhem qual o limite dele. R$ 21.000 com um cartão, que praticamente não tem lá grandes benefícios. Um ponto negativo, assim como o Wilbank, você precisa abrir a sua carteira digital com o PicPay. Assim como o Itaú, o PicPay Card promete um limite de até R$ 10.000. Dependendo da sua análise de crédito, pode até rolar, mas não vou te dar muitas esperanças de que você logo de cara vai pegar 10K, porque o meu, na época, veio com apenas R$ 1.000. Só que depois deu um salto de R$ 20.000 em cima, travando ali em R$ 21.000 e está muito bom. Tenho certeza que você se interessou. E por último e não menos importante, o cartão PAN Zero. É um cartão totalmente sem anuidade. Você não é obrigado a abrir a sua conta no Banco PAN. Não tem lá grandes benefícios. Você tem descontos em farmácias, tem um clube de ofertas, com uma faixa de limite que pode ultrapassar ultrapassar os R$ 4.000 inicial. Então hoje, para você iniciar um relacionamento com um desses cartões, com R$ 2, 3, 4 mil, acredite, é muita coisa para os moldes da análise de hoje. Então se durante esse ano de 2023, vocês decidirem solicitar um desses cartões, eu tenho certeza que não vai demorar muito e vocês vão voltar para deixar aí nos comentários o seu depoimento, agradecendo por essa mega lista que você só encontra aqui no canal 3 por aí. Mas peraí, 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 não sai ainda não? Você gostou dessa lista que eu trouxe? Quer que eu traga novos conteúdos de outros cartões mais fáceis de aprovar? Deixa aí nos comentários. E também estou deixando disponível aqui para você um mega vídeo atualizadão 2023 para quem está em busca de aumento de score. Acredite, esse vídeo vai tirar o seu cabrecho de uma vez por todas para que você enxergue amplamente. E aí sim as aprovações vão vir. Então é isso, emenda com outro vídeo que o miserável espera por vocês lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá!